Vamos fazer o ti-ti-ti Este ritmo é envolvente, anda comigo vou-te ensinar Vamos juntos para a folia, hoje é dia de dançar Mete o corpo do ladinho, vem juntinho vem-me agarrar Põe as mãos no meu ombro, entra na roda vamos girar Vem logo chega para cá Anda para a pista dançar Joga as mãozinhas no ar Tu vais ver que vais gostar Vamos fazer o ti-ti-ti Vamos fazer o ti-ti-ti Joga as mãozinhas para o alto A festa vai começar Vamos fazer o ti-ti-ti Vamos fazer o ti-ti-ti Este é o ritmo da moda que veio para ficar Vamos fazer o ti-ti-ti Vamos fazer o ti-ti-ti Joga as mãozinhas para o alto A festa vai começar Vamos fazer o ti-ti-ti Vamos fazer o ti-ti-ti Este é o ritmo da moda que veio para ficar Este ritmo é envolvente, agora comigo vou te ensinar Vamos juntos para a folia, hoje é dia de dançar Mete o corpo do ladinho, bem juntinho vem-me agarrar Põe as mãos no meu ombro, entra na roda, vamos girar Vem logo chega para cá Anda para a pista dançar Joga as mãozinhas no ar Tu vais ver que vais gostar Vamos fazer o ti-ti-ti Vamos fazer o ti-ti-ti Joga as mãozinhas para o alto A festa vai começar Vamos fazer o ti-ti-ti Vamos fazer o ti-ti-ti Este é o ritmo da moda que veio para ficar Vamos fazer o ti-ti-ti Vamos fazer o ti-ti-ti Joga as mãozinhas para o alto A festa vai começar Vamos fazer o ti-ti-ti Vamos fazer o ti-ti-ti Este é o ritmo da moda que veio para ficar Vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o cha-cha-cha Joga as mãozinhas para o alto, a festa vai começar Vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o cha-cha-cha Este é o ritmo da moda que veio para ficar Vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o cha-cha-cha Joga as mãozinhas para o alto, a festa vai começar Vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o cha-cha-cha Este é o ritmo da moda que veio para ficar